Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Não importa em qual parte do espectro político você se encontre, se no centro, à esquerda, à direita ou nos seus extremos. Praticamente ninguém apoia o nazismo e as suas atrocidades, até mesmo os nazistas dizem que não são nazistas. Ainda hoje, 100 anos após a primeira tentativa de Hitler chegar ao poder, ainda nos perguntamos como que o mundo deixou isso acontecer. O nazismo não aconteceu num vácuo, ele faz parte de um contexto histórico e ideológico específico e é sobre isso que eu vou tratar no vídeo de hoje. Mas antes disso, eu queria avisar de praxe, dar uma olhadinha, se tem o sininho que está ativado, se não está ativado, ativa ele para receber as notificações aqui no canal. Aproveita e se inscreve aqui no canal e para ajudar, você pode dar o seu like, seu dislike, seu comentário aqui embaixo e ajudar financeiramente por meio do Pix que está passando aqui ou então entrando para o clube do canal. Tá legal? Vamos então ao vídeo de hoje. Nazismo é o nome pelo qual ficou conhecido um movimento político que surgiu na Alemanha entre as duas guerras mundiais e que é considerado pelos estudiosos como uma forma de fascismo. Eu já falei nesse outro vídeo aqui as definições e a origem do fascismo. Por ser uma corrente do fascismo, o nazismo compartilha com ele várias características como o conservadorismo social, a rejeição à democracia, o desprezo pelas liberdades individuais, o culto à violência e principalmente o ultranacionalismo. Diferente do fascismo, no nazismo, esse nacionalismo se reflete numa característica marcante, a crença na superioridade racial dos povos germânicos que seriam mais puros e mais perfeitos que todos os outros povos da Terra. As bases dessa crença estão nas teorias do racismo científico que se fortaleceram no século XIX. Segundo essas ideias, seria possível determinar que algumas pessoas são naturalmente mais aptas por suas características físicas e, portanto, superiores a outras. Hoje se considera que essas teorias são pseudociências porque não usam método científico. Pelo método científico, você constrói hipóteses a partir de observações e, então, as testa para ver se elas funcionam ou não. O racismo científico fazia o contrário. Partia da hipótese de que existem povos superiores e depois selecionava as observações que sustentavam essa tese, excluindo as contradições. Esses pensamentos eram populares na época do romantismo em que as ideias nacionalistas eram muito fortes. Toda nação queria demonstrar de que maneira o seu povo era melhor que o outro. E nada melhor para isso que ter um estudo pseudocientífico corroborando o seu ponto de vista. E, se existiam povos superiores, obviamente deveria haver povos inferiores. Que, não por um acaso, eram justamente aqueles que não tinham uma posição de poder. As principais vítimas, ao menos na Europa, eram os membros de uma nação sem pátria, os judeus. Desde a Idade Média, os judeus sempre acabavam levando a culpa por tudo que acontecia de errado. Da peste negra até crises econômicas e guerras. Esse ódio generalizado, chamado de antissemitismo, chegou até as teorias da conspiração de que eles teriam um plano para dominar o mundo. A mais famosa está no livro Os Protocolos dos Sábios do Sião, que seria uma evidência desse plano, uma prova desse plano todo, mas hoje já é provado que, na verdade, esse livro não passa de uma falsificação. O antissemitismo, que acabou levando à criação do sionismo, como eu já expliquei nesse vídeo sobre Israel e Palestina, encontrou apoio no racismo científico. Os judeus seriam uma raça inferior, que se parece com as raças superiores. É fácil você distinguir um chinês ou japonês e um negro dos europeus, mas judeus não. Isso os torna perigosos, porque eles poderiam se misturar e contaminar a pureza racial que essas pessoas defendiam. E qual seria, então, a tal da raça superior? Para alguma dessas teorias, seriam os descendentes dos proto-indo-europeus, a chamada raça ariana. Hoje, com a genética, se sabe que essa ideia não faz o menor sentido, mas, na época, ela era bem popular, não só na Europa, mas nos Estados Unidos e até mesmo aqui no Brasil. Nas primeiras décadas do século XX, alguns grupos nacionalistas alemães começaram a defender que os germânicos seriam os descendentes mais puros dessa suposta raça ancestral. E essa pureza precisava ser defendida. Por isso, o sangue germânico não deveria se misturar com raças inferiores, como a dos judeus e a dos eslavos. Além disso, eles queriam melhorar a raça por meio da eugenia, encorajando pessoas com características desejáveis a reproduzir, ao mesmo tempo que queriam impedir a reprodução de pessoas consideradas degeneradas. Para eles, degenerados eram pessoas portadoras de deficiência, pessoas com problemas mentais e homossexuais, por exemplo. Todos eles deveriam ser proibidos de casar e de ter filhos. Então, a prática da esterilização à força era um caso a ser estudado. Outro movimento que inspirou o nazismo foi o pan-germanismo. Assim como o irredentismo italiano, como eu falei no vídeo sobre o fascismo, o pan-germanismo estava baseado na ideia de que todas as áreas de língua e cultura alemãs deveriam fazer parte do mesmo país. Isso incluía não só o Império Alemão, mas também a Áustria, o oeste da atual República Tcheca e outras áreas. O pan-germanismo também defendia que essa nova Alemanha tinha o direito de se expandir além das áreas de língua germânica para ter acesso aos recursos de que precisava para sobreviver. Essa teoria imperialista tem o nome de espaço vital. Como dá para ver, as ideias que fundamentaram o nazismo já existiam na Alemanha muito antes do movimento surgir. O outro fator que levou à criação dessa ideologia foi a situação da Alemanha no período após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a guerra e foi forçada a aceitar condições humilhantes de paz no Tratado de Versalhes. Entre as imposições, os alemães tiveram que praticamente desmantelar o seu exército e a sua indústria bélica para que não pudessem mais realizar ações ofensivas. Eles também foram obrigados a pagar uma indenização bilionária para os países vencedores. Essas condições, consideradas excessivas, causaram muito ressentimento. Havia até grupos que negavam que a Alemanha tivesse perdido a guerra. Segundo eles, a revolução que levou à queda da monarquia tinha traído os alemães ao assinar o armistício dois dias depois da proclamação da república. Segundo a visão desses grupos, os principais culpados eram os comunistas e os socialistas, que faziam parte dos grupos republicanos. Em consequência da guerra e das imposições das nações vitoriosas, a Alemanha viveu numa crise constante durante o período da República de Weimar. O bloqueio ao comércio externo durante a guerra já tinha causado fome na população e grandes danos à economia. A produção industrial, por exemplo, caiu para os níveis de 40 anos atrás. A cada pagamento da indenização de guerra, a moeda perdia cada vez mais o valor, porque o governo era obrigado a imprimir moeda sem ter reserva. Antes da guerra, um dólar equivalia a pouco mais de quatro marcos, mas em 1921 a cotação era de 330 marcos por dólar. E a consequência disso era uma inflação galopante que afetava principalmente o poder de compra da classe trabalhadora. Essa situação criou o ambiente ideal para a divulgação do chamado nacionalsocialismo. Essa ideologia tinha sido criada por pensadores como Johann Plague e Oswald Spengler, que defendiam rejeitar a democracia e o individualismo e criar um Estado baseado na solidariedade da raça para lutar contra o que eles viam como a decadência da Europa Ocidental. Esses pensadores se opunham ao capitalismo de mercado sem limites, mas também eram contra o socialismo de Karl Marx, que era internacionalista. Para Marx, havia mais semelhança entre pessoas da mesma classe social em países diferentes do que entre pessoas de classes diferentes no mesmo país. Já para os nacionalsocialistas, era o contrário. Eles achavam que a identidade étnica de uma nação era mais relevante que as diferenças de classe. Essas ideias começaram a inspirar grupos nacionalistas. Em janeiro de 1919, alguns desses grupos se uniram para fundar o Partido dos Trabalhadores Alemães, ou DAP. A sigla em alemão. Esse partido defendia que a riqueza do país podia continuar nas mãos dos empresários, mas devia ser dividida entre os trabalhadores, mas não todos, só os que fossem da raça ariana. Eles odiavam principalmente os judeus e os bolcheviques, que para eles eram a mesma coisa. Isso porque eles viam o internacionalismo dos marxistas como uma conspiração dos judeus para se integrar na sociedade ocidental. Para quem quer saber quem foram os bolcheviques, tem um vídeo sobre a Revolução Russa, onde eu explico isso. O DAP era um partido minúsculo, mas o governo alemão decidiu ficar de olho neles, infiltrando um agente espião, um militar chamado Aldolf Hitler. Hitler nasceu na Áustria em 1889 e desde muito jovem tinha sido um adepto ao pangermanismo. Ele tentou fazer carreira como artista em Viena, sem muito sucesso, e em 1913 ele se mudou para Munique, na Alemanha. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, Hitler foi recrutado pelo exército imperial austro-úlgaro, mas foi considerado inapto para servir. Então, ele voltou para Munique e se alistou voluntariamente no exército alemão. Segundo Hitler, isso aconteceu porque ele não queria servir num exército cheio de raças misturadas, como era o exército austríaco. Hitler atuou como mensageiro e passou parte da guerra fazendo ilustrações para o jornal militar, mas chegou a ser condecorado por bravura com a Cruz de Ferro. Por ironia do destino oficial que o recomendou para a condecoração, era judeu. Em 1918, ele foi vítima de um ataque de gás mostarda e estava no hospital quando recebeu a notícia da rendição alemã. Hitler passou a ser um dos que acreditavam que a Alemanha não tinha perdido a guerra e que, na verdade, os comunistas do governo republicano é que haviam traído a todos. Sem perspectiva de trabalho, Hitler continuou no exército depois da guerra como oficial de inteligência. E foi assim que acabou sendo infiltrado no DAP. Provavelmente, essa não foi uma boa ideia, porque ele começou a gostar das posições defendidas pelo partido, embora tenha achado tudo aquilo uma grande bagunça. A ficha de filiação, por exemplo, a dele, tinha um número de 555, mas, na verdade, ele era um membro 55. Isso porque o partido, para fingir que tinha muita gente dentro dele, tinha começado a contar a partir do número 500. Hitler pensou que, num partido tão pequeno, ele poderia se tornar logo um líder. E isso, de fato, aconteceu. Rapidamente, ele se tornou o principal orador do DAP e conseguiu muitos membros para o partido com discursos empolgantes em que criticava o Tratado de Versalhes e os judeus. Foi ele quem desenhou a bandeira do partido com uma swastika e um círculo branco sob um fundo vermelho. Também foi ideia dele mudar o nome da organização, que passou a ser Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O termo socialista, segundo ele, foi acrescentado para atrair trabalhadores com ideias mais à esquerda. Os oponentes começaram a chamar o partido de Nazi, uma abreviação de nacional em alemão, que, na gíria, também era um termo depreciativo para camponês ignorante. Em vez de se irritarem, os membros do partido tomaram o nome para si. Em 1920, Hitler lançou o novo programa do partido, que ele tinha ajudado a escrever, e onde foram firmados os principais pontos da ideologia nazista. Entre outras coisas, o programa afirmava que só pessoas com puro sangue alemão deveriam ter direitos de cidadania, a imigração deveria ser proibida, todos os territórios de maioria alemã deveriam formar uma só, grande Alemanha, e esse país teria direito a reivindicar o espaço que achasse necessário para se manter. Por outro lado, também reivindicava uma política de bem-estar social para todos os cidadãos de origem germânica, reforma agrária e combate ao trabalho infantil, além de formação de um exército nacional permanente e reformas da educação. Para isso, os nazistas defendiam a consolidação de um Estado forte e centralizado. Com o novo programa, o Partido Nacional Socialista começou a exigir que seus membros fossem arianos puros, e baniram o casamento entre seus membros e judeus, sob pena de expulsão. Esse antissemitismo se tornou o principal ponto quando Hitler foi eleito presidente do partido em julho de 1921. Hitler admirava muito o fascismo e o tomava como exemplo a ponto de copiar a saudação fascista com o braço estendido. Ele também copiou a ideia das tropas paramilitares para apoiá-lo e criou a SA. Os membros ficaram conhecidos como camisas pardas por causa da cor marrom dos uniformes. Mais tarde, em 1923, Hitler criou uma tropa de elite para ser seus guarda-costas, a SS. Quando Mussolini realizou a Marcha sobre Roma em 1922 e tomou o poder, Hitler pensou em fazer o mesmo. A oportunidade surgiu a partir de 1923, quando a França ocupou o Vale do Ruhr, a mais importante área industrial da Alemanha, para assegurar o pagamento da indenização de guerra. Logicamente, os alemães ficaram indignados e o número de filiados do partido explodiu. Em parte, por consequência da ocupação, o país passou a viver um dos períodos de hiperinflação mais violentos da história do mundo, com os preços subindo várias vezes ao longo do dia. Em um ano, o preço de um pão subiu de 16 marcos para 200 milhões de marcos. As pessoas iam ao mercado levando o dinheiro em carrinhos de mão. No inverno, saia mais barato queimar as notas do que comprar lenha. Em 28 de outubro de 1923, em Hamburgo, um grupo de comunistas tentou iniciar uma revolução que fracassou. Hitler sentiu que, se não agisse logo, o apoio popular ia acabar migrando para os comunistas. E decidiu tentar um golpe de Estado, com o apoio do general Ludendorff, um simpatizante nazista que, apesar disso, nunca foi membro do partido. Na noite de 8 de novembro de 1923, os Camisas Pardas, a SA, cercaram uma cervejaria onde estava acontecendo o encontro político. Por isso, o evento ficou conhecido como o Ponte da Cervejaria. Hitler interrompeu o orador e anunciou que estava dando início a uma revolução. Ele esperava receber o apoio do exército e da polícia, mas isso não aconteceu. E tanto os policiais quanto os militares enfrentaram os nazistas. Ao longo do dia seguinte, ficou claro que Hitler não sabia o que fazer. E o grupo decidiu sair marchando. O general Ludendorff resolveu ir até o Ministério da Defesa, que estava cercado pela polícia. Os dois grupos trocaram tiros e 21 pessoas morreram, inclusive um civil. Os nazistas acabaram sendo presos ou obrigados a fugir. Hitler conseguiu fugir, mas acabou capturado dois dias depois e foi condenado a cinco anos de prisão por alta traição. Na prisão, Hitler começou a escrever o livro que explica a ideologia do nazismo, My Kampf, em português, Minha Luta. Em meio a uma narrativa autobiográfica, Hitler expôs todos os elementos que fundamentavam o seu pensamento. Ele defendia derrubar a democracia parlamentar que considerava corrupta e estabelecer um Estado para todos os alemães centrado na figura de um único líder. Logicamente ele. Também diz que os fracos e doentes não têm que ser protegidos, mas eliminados para abrir espaço aos mais fortes. Mas a maior parte do livro era composto de ideias antissemitas. Por exemplo, no livro ele defendia, pela primeira vez, o genocídio dos judeus, afirmando que o nacionalismo alemão só poderia ter sucesso quando esses envenenadores internacionais fossem exterminados. Segundo Hitler, se 15 mil judeus tivessem sido mortos com gás no começo da guerra, isso teria valido todo o sacrifício de milhões de alemães. My Kampf foi publicado depois que Hitler saiu da prisão no final de 1924. O governo da Baviera tentou que ele fosse deportado para a Áustria, mas os austríacos também não o quiseram, alegando que, por ele ter servido no exército alemão, ele tinha perdido a sua cidadania. Assim, Hitler se tornou um apátrida. Hitler começou a reconstruir o partido nazista em nível nacional com a ajuda de alguns membros, entre eles um que ficou conhecido como o principal chefe de propaganda do nazismo, Josef Gumbels. Gumbels é o autor da frase Nós não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter um certo efeito. Uma mentira contada mil vezes torna-se verdade. E tem gente que acredita que o fake news foi criado há pouco tempo. Apesar de toda essa reconstrução ao longo da década de 1920, o partido nazista nunca recebeu mais que 3% dos votos numa eleição. Isso começou a mudar em 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York, que provocou um efeito cascata em todo o mundo, levando à chamada Grande Depressão. A economia da República de Weimar tinha começado a se recuperar, mas acabou sendo novamente afetada pela crise. Os níveis de emprego despencaram e os nazistas, claro, botaram a culpa de tudo isso nos judeus e no Tratado de Versailles. Esse discurso acabou levando ao melhor resultado eleitoral deles na eleição de 1930, quando conseguiram 18% dos votos e se tornaram o segundo maior partido do Reichstag, o parlamento alemão. Assim, passou a haver um governo de minoria com poderes de emergência dados pelo presidente von Hindenburg, para tentar lidar com essa crise toda. Hitler era líder do principal partido de oposição, mas não tinha nenhum cargo político e nem podia ter, porque ele não era cidadão alemão. Para corrigir isso, ele se naturalizou ao alemão em 1932 e assim pôde disputar as eleições presidenciais contra Hindenburg. Embora tenha perdido, Hitler conseguiu 35% dos votos e se tornou uma força política importante. Também introduziu novidades tecnológicas à campanha eleitoral, como o uso de aviões e do rádio. A República de Weimar nunca foi muito estável politicamente e a crise aprofundou essa instabilidade, tanto que só em 1932 houve três governos diferentes e duas eleições. Em cada uma, o partido nazista ganhava mais votos, mas o partido comunista também, até que os dois extremos políticos tinham mais da metade do parlamento. Finalmente, em 30 de janeiro de 1933, o presidente Hindenburg aceitou nomear o governo com Hitler à frente de uma coalizão de partidos conservadores. nos quais os nazistas tinham só três pastas. Hindenburg achava que podia controlar esse novo chanceler de um partido minoritário, mas ele estava muito errado. Menos de um mês depois, em 27 de fevereiro, o prédio do Reichstag pegou fogo. O inquérito estabeleceu que o culpado era um militante comunista holandês que era piromaníaco. Mas alguns historiadores acham a coincidência grande demais para os nazistas não estarem envolvidos. De um jeito ou de outro, Hitler não podia ter tido um presente melhor logo no começo do mandato. Ele convenceu o presidente a assinar um decreto de emergência suspendendo garantias constitucionais. O partido comunista foi banido e 4 mil membros foram presos sem acusação. Isso sem contar a violência causada por membros da SA e da SS. E daí, para acabar com a democracia da República de Weimar, foi um pulo. Em 14 de março, Hitler introduziu um projeto que permitia o governo a criar leis sem aprovação do parlamento. Para garantir que o projeto passasse pelo Reichstag, ele mandou prender todos os deputados comunistas e impediu que os social-democratas comparecessem à sessão. Com poderes ditatoriais, Hitler tratou de estabelecer uma ditadura de fato. Ele começou a suprimir os partidos políticos até que o partido nazista se tornou o único permitido. Também acabou com os sindicatos e estabeleceu campos de concentração para prender os oponentes. Até o próprio partido entrou na mira. Os membros da esquerda que tinham ajudado os nazistas a crescer começaram a ser expurgados. E esse processo teve seu auge na noite dos longos punhais. Hitler tinha ficado preocupado com a independência da SA, que era formada, sobretudo, por trabalhadores com ideias políticas próprias. Mais a esquerda e que nem sempre agiu do jeito que ele queria. A liderança nazista receava a força desse grupo que tinha 3 milhões de membros e era conhecido pela violência e pelas brigas de rua. Os conservadores aliados dos nazistas começaram a pressionar Hitler para colocar um freio nos camisas pardas. E assim, ele decidiu resolver o problema de uma só vez. Em 30 de junho de 1934, todos os líderes dos camisas pardas foram presos e executados sumariamente pela SS e pela Gestapo, a polícia secreta nazista. E não foi só a SA que foi expurgada. Hitler aproveitou para se livrar dos inimigos, inclusive lideranças conservadoras que o apoiavam de maneira crítica. A lista oficial de mortos tem 83 nomes, mas acredita-se que muito mais pessoas foram assassinadas, provavelmente entre 100 e 200. A morte do presidente Heidenberg em 2 de agosto consolidou ainda mais a liderança de Hitler que passou a usar além do título de chanceler o de presidente e Führer, que em alemão quer dizer líder ou guia. O voto de lealdade do exército começou a ser feito em seu nome, não ao cargo em que ele estava. Embora a Constituição continuasse valendo, na prática a Alemanha se tornou um Estado totalitário. Entre outras medidas, os judeus foram atingidos por uma série de leis restritivas. Eles foram proibidos de permanecer em empregos públicos, de ocupar várias profissões e de se casar com alemães. Também perderam o status de cidadão e frequentemente eram vítimas de violência. Só na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, 267 de sinagogas e mais de 7 mil negócios foram destruídos na chamada Noite dos Cristais. Esse nome vem do vidro quebrado das lojas que encheram as ruas de Berlim e de outras cidades. Mais tarde, os judeus foram forçados a sair de suas casas e viver em locais determinados, os chamados guetos. Essas leis acabaram estendidas para outras etnias como a dos negros e a dos ciganos. Não era só a origem étnica que causava perseguição. Pessoas com deficiência física e mentais foram esterilizadas em massa e mais de 100 mil dos que eram considerados degenerados como prostitutas e homossexuais foram presos. Os nazistas ainda perseguiam grupos religiosos e pacifistas como as testemunhas de Jeová e Bahá'í, mas toleravam grupos pagãos baseados no folclore germânico. Os campos de concentração criados para os comunistas logo ficaram cheios dessas pessoas indesejáveis para essa nova sociedade. Isso quando eles não eram sumariamente assassinados pelo menor dos motivos ou sem motivo nenhum. Nos campos os prisioneiros eram identificados por um sistema de emblemas costurados nos seus uniformes. O mais famoso desses símbolos que todo mundo que já viu um filme sobre nazismo já lembra logo de cara é a famosa estrela de Davi Amarela. Mas havia outros símbolos como o triângulo rosa para os homossexuais e o vermelho para os prisioneiros políticos além de outros. E como o objetivo era purificar a raça se esses indesejados não sobrevivessem tanto melhor. As pessoas com problemas mentais eram diretamente eliminadas. Uma grande parte dos outros indesejáveis acabavam morrendo nos campos de concentração ou por falta de atendimento médico ou por fome. Hitler tratou de reconstruir a Alemanha tanto no lado econômico aumentando o nível de emprego e estabilizando a inflação como no lado militar ignorando solenemente o tratado de Versalhes. Ele aumentou o tamanho do exército criou uma força aérea e reocupou a zona do Ruhr. A Liga das Nações condenou essas violações mas não fez nada para impedir e o Reino Unido até assinou um tratado de cooperação naval com a Alemanha em 1935. Essas medidas de Hitler ajudaram a recuperar o senso de orgulho nacional ao mesmo tempo em que ele forjava uma nova geração da sociedade alemã inteiramente integrada aos ideais do partido nazista. Desde criança os alemães eram encorajados e mais tarde obrigados a participar de grupos de jovens do partido nazista. Todas as outras associações juvenis foram banidas e a doutrinação passou a fazer parte da sala de aula inclusive com livros didáticos antissemitas. Em 1938 os nazistas estavam prontos para começar a expansão. Em 12 de março Hitler anunciou a anexação da Áustria. Logo depois começou a ser planejada uma invasão da Tchecoslováquia para incorporar a região dos sudetos de maioria alemã. Para evitar uma guerra o primeiro-ministro britânico David Chamberlain concordou em apoiar a transferência da região para a Alemanha. Se Chamberlain achou que isso iria manter a paz ele estava enganado. Em março do ano seguinte Hitler ordenou a invasão do resto da Tchecoslováquia e começou a planejar a tomada da Polônia. Para isso em agosto de 1939 ele assinou com a União Soviética um pacto secreto de não agressão que incluía a divisão do território polonês entre os dois países. Em 1º de setembro de 1939 os alemães invadiram a Polônia e a dividiram entre as duas nações. Hitler achou que os países ocidentais iam deixar ele se safar de novo mas em vez disso dois dias mais tarde a França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha. Era o começo da Segunda Guerra Mundial. A invasão da Polônia colocou os poloneses dentro da categoria de raças indesejáveis e houve uma verdadeira limpeza étnica nas áreas ocupadas. Muitos foram deportados e dezenas de milhares foram executados. Foi só a partir da primavera de 1940 que o conflito começou de verdade. Os alemães invadiam a Dinamarca e a Noruega para garantir recursos naturais para a sua indústria bélica e em seguida dominaram os países baixos e a Bélgica. A França não resistiu muito mais tempo e acabou se rendendo em 22 de junho. O Reino Unido ficou praticamente lutando sozinho contra o eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão. Mesmo assim, o novo primeiro-ministro Winston Churchill recusou a entrar em conversações de paz com Hitler. Em 1941, Hitler decidiu romper o pacto de não agressão e invadiu também a União Soviética. porque afinal tinha dado super certo com Napoleão. Por que com ele não ia dar? A partir daí as coisas foram obviamente ladeira abaixo. Os soviéticos resistiram e a situação piorou mais para o eixo depois que os Estados Unidos também entraram na guerra no final do ano. Isso levou os nazistas a tomarem uma decisão drástica tentar eliminar todos os judeus da Europa. Antes da guerra o objetivo tinha sido livrar a Alemanha desse povo e a principal arma para isso tinha sido forçá-los a sair do país. Tanto que as primeiras execuções em massa em 1939 não visavam os judeus. Eles atingiram cerca de 300 mil pacientes psiquiátricos ou doentes incuráveis como parte daquele programa de eugenia que eles criaram para melhorar a raça ariana. A partir de 1940 o monóxido de carbono passou a ser usado nessas execuções dando origem as câmaras de gás. Mais tarde passou a ser usado o outro gás derivado do cianeto. Durante as invasões os nazistas foram encontrando milhões de judeus muitos dos quais tinham fugido exatamente da Alemanha nazista por causa das perseguições. Foi durante a invasão da União Soviética e principalmente da Ucrânia que os nazistas lançaram uma política de execução sistemática. Quando os soldados entravam numa cidade ou uma vila reuniam todos os judeus levavam para os arredores abriam uma cova e atiravam em todos. Na confusão muitos eram enterrados vivos. Mas esse sistema não era muito eficiente demandava o uso de muitos soldados e começou a se pensar em outra maneira de se resolver esse problema. No final de 1941 Hitler autorizou a criação de campos de extermínio. Esses eram campos de concentração especiais onde o único objetivo era matar todo mundo que fosse para lá. Campos de extermínio foram construídos o maior deles em Auschwitz e judeus e outros indesejáveis começaram a ser transportados para lá aos milhares. A vasta maioria eram mortos logo ao chegar nas câmaras de gás. Estima-se que seis milhões de judeus morreram durante o holocausto. Os que sobreviveram eram obrigados a trabalhos forçados dentro e fora dos campos. Além dos judeus cerca de cinco a dez milhões de pessoas foram vítimas do regime nazista incluindo quinhentos mil ciganos o que representava um quarto da população deles na Europa e três milhões de prisioneiros de guerras soviéticos. A maré dos nazistas virou de vez após a derrota deles na batalha de Stalingrado em janeiro de 1943. As perdas foram se sucedendo especialmente após a invasão aliada da Normandia conhecida como Dia D em 6 de junho de 1944. Essas derrotas militares e os bombardeios contra a Alemanha foram arruinando o apoio popular do regime nazista ainda mais com o colapso econômico que veio junto. Quando os aliados invadiram o país em 1945 Hitler ordenou a destruição de toda a infraestrutura como ferrovia as estradas e a indústria. Mas a intervenção do ministro dos armamentos o arquiteto Albert Speer conseguiu impedir que a ordem fosse executada. As últimas semanas de Hitler foram passadas num bunker subterrâneo em Berlim onde ele se reunia com seus generais ordenando ataques que já não podiam ser realizados e se recusando a aceitar a derrota que era iminente. Ele só admitiu a realidade numa reunião em 22 de abril dizendo que tudo estava perdido. Isso virou até um meme famoso que é a dramatização desse momento no filme A Queda de 2004. O exército soviético chegou a Berlim no dia seguinte e na madrugada do dia 29 Hitler se casou com sua amante Eva Braun e os dois se suicidaram juntos em 30 de abril de 1945. Os corpos foram cremados por pessoas leais a Hitler. A única coisa que os soviéticos acharam foram as pontes dentárias que eles usavam e alguns fragmentos de ossos Diferente do Mussolini que foi fotografado morto pendurado no posto de gasolina não há fotos do corpo de Hitler porque não tinha o que mostrar por isso surgiram teorias de que ele teria sobrevivido à guerra. As primeiras histórias nesse sentido começaram a circular ainda em 1945 levando o próprio governo soviético a abrir um inquérito para apurar a morte do ditador nazista. E ao longo dos anos plasmem várias pessoas vieram afirmar que eram Hitler. Como se alguém pudesse orgulhar disso. A teoria mais duradoura é que ele teria fugido para a Argentina e morrido lá nos anos 60. Mas essa ideia ganhou força porque anos mais tarde vários nazistas realmente foram encontrados morando na América do Sul inclusive Josef Mengele que era um médico que fazia experimentos com seres humanos nos campos de concentração Mengele morreu no Brasil e está enterrado em São Paulo. O tamanho das atrocidades dos nazistas só foi conhecido para o público em geral no final da guerra conforme os aliados foram encontrando e libertando os campos de concentração e de extermínio. Com a derrota do regime os aliados decidiram estabelecer um tribunal de exceção para julgar nazistas por crimes de guerra e contra a humanidade. Os chamados julgamentos de Nuremberg começaram em novembro de 1945 e duraram até o início de setembro de 1946. Dos réus julgados 12 foram condenados à morte 7 receberam sentença de prisão e 3 foram absolvidos. Mais tarde houve outros julgamentos de criminosos de guerra nazista e seus colaboradores tanto em Nuremberg quanto em outros lugares como em Israel. O mais recente aconteceu em 2022 quando uma funcionária de um campo de concentração de 97 anos foi condenada por cumplicidade nos assassinatos. O nazismo acabou se tornando a ideologia mais odiada dos tempos modernos tanto que até hoje é muito comum nós vermos os nazistas como vilões em filmes livros e jogos. Hitler principalmente costuma ser visto com uma figura tão ridícula que já em 1933 George Bernard Shaw usava uma paródia dele como personagem cômico de uma de suas peças o mais famoso desses retratos satíricos está no filme O Grande Ditador de 1940 que Charles Chaplin interpreta dois papéis o barbeiro judeu e o seu sósia o ditador Adenoid Hinkle O ódio ao nazismo é tão grande que ele virou até uma falácia lógica o argumento Ad Hitler Ele acontece quando no meio de uma discussão alguém tenta invalidar o argumento de outra pessoa dizendo que Hitler ou os nazistas defendiam a mesma coisa sem que essa coisa esteja diretamente ligada à ideologia dos nazistas Por exemplo dizer que vegetarianismo é errado porque Hitler era vegetariano O Ad Hitler se tornou tão comum na internet que gerou até uma regra a lei de Godwin Segundo esse princípio quando uma discussão na internet se prolonga maior a possibilidade de alguém usar uma comparação com Hitler totalmente fora do contexto e quem faz a comparação obviamente perde a discussão E aí? Vocês gostaram desse vídeo? É pesado Eu sei, é pesado Deixem aí embaixo os seus comentários a respeito dele e por favor sem argumento Ad Hitler Ah, um recado além do vídeo aqui no YouTube agora também vocês podem me ouvir pelo YouTube Music Os vídeos aqui estão sendo convertidos em podcast lá Tá legal? Um abraço até o próximo Um abraço